Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar ninguém Da minha vida cuido eu Deitou na minha cama e quer dormir com travesseiro Fulgado Não venha não Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu não Eu não sou obrigada a viver tanto satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo que se continuar assim, você vai morrer solteiro Eu nunca te virei Nem horário pra sair, nem pra voltar Você lembra que eu mandei você se acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora Não quero mais voltar Fulgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Fulgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Fulgado Yeah Fulgado 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 A CIDADE NO BRASIL